Que todos possam cada dia mais agradecer a Deus e a todos os nossos guias que nos dão esta oportunidade deste novo tempo, deste novo mundo, novo povo, nova era, um sistema novo de missão. A Maria começou ali no Butantan, numa casinha, nos fundos da casa, com o Glauco e o Inário dele, que ainda era focozinho, mas foi trabalhando na cura dos meninos de rua, começou bem numa situação de caridade. Hoje em dia o Senhor de Maria chega com 25 anos, graças a Deus, com muito vigor, hoje em dia uma comunidade, uma ecovila, né? Graças a Deus teve muita prosperidade, muita ajuda, né? Porque principalmente o Padrinho Alfredo e o pessoal do Mapeá sempre ajudaram muita gente. Essa união sempre com a floresta ajudou a gente a ter força para segurar o balanço que a gente teve aqui nessa casa, né? Que ao mesmo tempo que foi muito sofrido, também foi um grande amadurecimento. E aqui podemos apresentar o Céu de Maria como um apoio já há muito tempo, tanto material quanto espiritual, nesta igreja que cresceu junto com a nossa batalha de ombro a ombro. Agradecer ao irmão Glauco e também ao irmão Raoni, que é o seu filho, que ambos partiram num dia só, fomos companheiros bastante juntos para pensar no primeiro tijolo que surgiu aqui no Céu de Maria e que até hoje estamos assim trabalhando esta união com muito carinho porque isso sempre cresça, muita energia positiva e fomentando mais coisas boas para a Irmandade. Música O nosso básico é mesmo usinários, os trabalhos de cura, as concentrações, né? Aquele calendário oficial. O Glauco sempre foi muito exigente, foi com o canto e com a música. Então essa é uma característica do Céu de Maria, né? Tem boa música e boas cantoras. É o que encanta aqui, é o canto. Nessa linha aqui nós vamos, esse arroz com feijão do mestre, que nem dizia o Glauco. Nessa linha aqui nós vamos, esse arroz com feijão do mestre, que nem dizia o Céu de Maria. Nessa linha aqui nós vamos, esse arroz com feijão do mestre, que nem dizia o Céu de Maria. Nessa linha aqui nós vamos, esse arroz com feijão do mestre, que nem dizia o Céu de Maria. O Glauco quando ele começou a querer formar um grupo para montar um grupo de estudo com o Daime, como ele era um cartunista e tinha vários personagens assim bem polêmicos, né? Assim, Geraldão, Dói Jorge. Quando ele começou a querer fazer uma igreja, ele foi buscando apoio assim das pessoas. E onde ele encontrou o maior apoio foi com o Lúcio. O Lúcio falou, não Glauco, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos nessa. E aí junto o Lúcio topou de ser o patrônio do Céu de Maria e ajudar o Glauco. Então ele sempre passou por aqui, o Glauco e o Lúcio foram muito amigos. Uma grande consideração pelo Lúcio, pelo Inário dele. É um Inário que a gente sempre canta aqui no Céu de Maria, é tipo a nossa bandeira também. O Padre Andoada chegou aqui em São Paulo já tem muitos anos. Foi assim, bem quando a gente mudou pra cá, pra essa igreja aqui do Pico do Jaraguá, né? Ele sempre despachou o Daime no Mapear, então ele sempre foi uma raiz do início da doutrina, né? Porque ele era companheiro do Mestre Ineu ainda. Então sempre foi uma força aqui pra gente, sabe? Sem dúvida nenhuma, o patrimônio da doutrina e do Céu de Maria também. Viva todas as nossas igrejas, viva o Céu de Maria, viva toda a Irmandade unida neste objetivo de podermos sobreviver, subsistir todas estas dificuldades do nosso mundo de hoje podermos tornar isso um caminho fácil, um caminho de união, um caminho de Irmandade espiritual a afirmação positiva e verdadeira da nossa doutrina. Legenda Adriana Zanotto